E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E o vídeo de hoje é um vlogão aqui Estamos aqui, Júlia e Isabel, Camila e João A gente vai gravar um challenge e eu vou gravar o challenge pra vocês Montei aqui o cenário do challenge, gente Vocês viram aqui a labuta que é pra gravar um challenge Aqui tá a softbox em pé Pois é, gente, aí ó, depois eu falo com vocês quando a gente terminar aqui De gravar tudo, quer dizer, durante o vídeo eu vou falando com vocês Tá aqui, ó, toda maquiada, toda maquiada, toda maquiada E tamo aqui labutando, né, gente? Eu tô aqui Oi, gente, me manda Oi, nossa A coreografia que ela não sabe, eu tenho que ensinar tudo Meu Deus do céu, é muito difícil, gente Fazer um challenge, não é fácil E aí pra quem não sabe, eu sei sim Mentira, eu me esqueço Gente, eu já vou fazer o meu challenge Agora vai começar o combate Kika, Kika, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu povo vai dar nocaute Amado, arrasou Eu me esqueci, eu não vou dar nocaute Já pode, já pode Vai, bora Não, que eu não vou gravar o canal Vai gravar o canal, sim Vem, não vai aparecendo isso, não vai aparecendo coisa Como eu vou fazer o meu canal, é só 30 pessoas Só 30 pessoas Vambora Agora vai começar o combate Kika, Kika, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Não esquece de descer, Samara No final de mais um trabalhoso longo vídeo Já tá de senteio, ó Porque ficar em pé não é uma tarefa fácil Não é fácil ficar em pé As meninas tudo maquiadas, gente Do seu trabalho Work, 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 work Como me diz a Rihanna Vou filmar aqui, ó Vou filmar Indignada Vai Não, empate Ai, bosta Errando que aprende, né Vai, apaga esse daí Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Gente, estamos chegando aqui A mais um chave Tá todo mundo arrumado Aqui Julia Tá todo mundo arrumado Porém tá tudo uma bagunça Tá todo mundo comendo Tá todo mundo comendo Tem a comida coletiva E vamos lá pra terminar Essa coisa aqui Com fã de Jesus Espero que vocês compartilhem muito Nossa challenge Oi, gente Enquanto coloca a mão Peraí, peraí Deixa eu ver se não apareceu Um negócio Terminando Tá terminando, Júlio Oi Pronto, Julia Pula, minha Oi, eu vou cair A tia Alice Eu aqui, gente Pois é Estamos chegando Nessa final de mais um vídeo O que é que fala, Julia Pro pessoal que tá chegando No final do vídeo Deixa o like Comenta aí Deixa o like Comenta aqui nos comentários Se você gostou do vídeo Beijinhos Oi, gente Então Esse aqui foi todo o vlog Aqui Fala que eu não tô aparecendo Da labuda do vídeo Tá todo mundo aparecendo É Beijo Tchau Beijo Tchau Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Uh Então, gente Olha a bagunça Toda aqui, ó Ai, isso aqui foi Desmontando 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 os cílios Ali a bagunça 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 demais Gravar esses vídeos Deixa eu fazer um tour Aqui Vou comer agora Esse vlog foi assim Muito bom Eu gostei Gravei esse vlog Pra vocês E foi lindo, né De se ver Ai Agora eu vou embora Pra casa Porque Ah, sei lá Também, gente Vou comer Tchau Estou aqui Comendo um bolo Com coca Porque Não sei se vocês fazem isso Mas é pro bolo Ficar mais mole E mais Gostoso Eu acho De tomar banho E ir pra igreja Tá no meu vlog A gente tinha finalizado o vlog Mas o dia não acabou Quer dizer Acabou sim Já é outro dia Só que ainda tá na noite Então O dia só vai ser dia De dia Gente, pelo amor de Deus Eu já pedi dois sanduíches Aqui O outro Eu disse que não ia aceitar E o outro Tá demorando Meu Deus do céu Eu joguei pedra na cruz E tu, Isabela Tá fazendo o que? Ó, na rua também A gente já correu tanto Aqui do povo Pensando que tem assaltante Na rua É bem capaz De ser assaltado Mesmo E o sanduíche não chegar Eita Gente, parece que agora vai Eita Isabela Vem pro portão É ele Eu acho É ele É não É É É É Ô, Glória Ô, meu Deus Ô, Glória É Cadê, Glória? É, vem, Camila Ok Ai, chegou, gente Graças a Deus Ai, meu Deus Camila chegou Finalmente Tô feliz 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 É, cara do perro É, gente Lá chegou Graças a Deus Comer agora Comer E dormir E dormir Porque a gente Tava assistindo a série Então vamos terminar a série Hoje por aqui E finalizando mais um Peraí Eu vou gravar lá dentro De novo Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha comida Vamos comer Então, gente Peraí Vou mostrar vocês comendo Pra eu Um beijo Tchau Deixe like Já estava esquecendo De mostrar Por que chora os McDonald's Tchau 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 Tchau